E essa é mais uma credenciada celeste celular pra você. Olha que lugar gostoso de você comprar, aceitam todos os cartões de crédito. Tem assistência técnica e é revendedor autorizado? Gradiente M. Olha só que beleza, você que tem esses aparelhos aí, tá precisando de um concertinho, algum problema, traga até aqui. Bom, como eu disse, eles aceitam todos os cartões, parcelam em até 3 vezes, preço à vista em 3 vezes pra você no cartão, tá certo? A gente vai passar preço agora do Nokia 2160. Esse sai do quanto, Massaco? Por apenas 455. Esse valor em 3 vezes, certo? Ótimo, agora a gente vai falar do Nokia 6120, esse você vai fazer quanto? Por apenas 635. E esse valor, gente, em 3 vezes pra você. Outro também agora é o Ericsson 388 VI, na promoção por quanto? Também em 3 vezes. Gente, então você, ó, que tem cartão de crédito, pode virar em sistema online, credenciado celeste celular, tem assistência técnica, quer dizer, tem toda a infraestrutura que você precisa na hora de comprar um aparelho celular, certo? Eles estão de segunda a sexta, das 9 às 19, sábado das 9 às 18, aos domingos, das 10 às 16 horas, somente a loja do Oscar Freire. O endereço daqui é Rua da Consolação 2888 Jardins, telefone 3064-6290. Tem também que abre aos domingos das 10 às 16, na Rua Oscar Freire, 1568, também no Jardins. Telefone de lá? 3068-99-00. E tem lá na Vila Carrão, qual o endereço de lá, Massaco? A Avenida Conselheiro Carrão, 2326, telefone 293-3374. Você está esperando o quê? Aqui na Megafax, além de eles aceitarem cartão de crédito, facilita em 3 vezes para você no cartão, você ainda pode habilitar o seu aparelho aqui, porque eles são credenciados telesp celular. Então você tem que fazer o quê? Tem que correr para cá. E se você tem uma linha analógica, quer trocar o aparelho por um mais sofisticado, aqui você vai encontrar esse ataque também. Tchau.